Se você quer recaída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente fode, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz, você tá demais Vai, faz de um jeito que só você faz E tira minha paz, você tá demais Vai, faz de um jeito que só você faz E eu te busco a meia noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente fode, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz, você tá demais Vai, faz de um jeito que só você faz E tira minha paz, você tá demais E tira minha paz, você tá demais Vai, faz de um jeito que só você faz Vai, faz de um jeito que só você faz Eu sou a foneira de ouro d'água do sol Amanheceu, vinha sozinha aqui numa saudade da morena Coração do meu, mandei mensagem e eu te amo, respondeu que pena E pena mesmo que você não está aqui do meu lado E pena mesmo que você não está aqui do meu lado Eu lembro o baladé de se conheceu, não tinha casa, mas ainda nem dinheiro E eu pedi pros seus pais pra casar com você, ele falou que não aceitava o raque E vem, amor, vai lá que vem pro seu raqueiro E leva a gente, mas eu acho o dia inteiro Amor, que vem pro seu raqueiro E leva a gente, mas eu acho o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro E leva a gente, mas eu acho o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro E leva a gente, mas eu acho o dia inteiro Amanheceu E eu sozinho aqui Numa saudade da morena Tá naçando eu Mandei mensagem Eu te amo Resolhei de pena E pena mesmo que você E não está aqui do meu lado E pena mesmo que você E não está aqui da garota do meu lado Fala que eu lembro Fala que é esse conselho Tantinha casa fazendo um menino Eu pedi pros seus pais Pra casar com você Ele falou que não aceitava Eu disse assim Me vem, amor Fala que vem pro seu vaqueiro Liga pra gente Mas eu faz o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Conta na velha Vem pro seu vaqueiro Que é paquete fazeu uma O dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é paquete fazeu uma O dia inteiro Oh! Ai, pegou! Legenda por Sônia Ruberti E olha quem tá aqui na minha frente Eu pedi de Deus essa vaqueira Será que é perdido e mais alguém que me entenda Que sonha comigo em ter uma fazenda Um pequeno e uma pequena, com a vidinha certa negra Entenda Que isso é meu jeito, meu ciúme é por amor Então escuta meu pedido por favor Estrela Me manda logo uma vaqueira Um combo bruto e bagaceira Uma mulher que vem do agro Se vier eu caso Estrela Me manda logo uma vaqueira Um combo bruto e bagaceira Uma mulher que vem do agro Se vier eu caso Aí, vem na porta do rote Tudo sensacional, vem falando em vaqueira Um vaqueira diferente Tava na vaquejada Viu a estrela cadete Olhei pro céu e pedi um amor pra vida inteira E olha quem tá aqui na minha frente Meu presente de Deus essa vaqueira Será que é pedido e mais alguém que me entenda Que sonha comigo em ter uma fazenda Um pequeno e uma pequena, com a vidinha certa negra Entenda Que isso é meu jeito, meu ciúme é por amor Então escuta meu pedido por favor Estrela Me manda logo uma vaqueira Um combo bruto e bagaceira Uma mulher que vem do agro Se vier eu caso Estrela Me manda logo uma vaqueira Um combo bruto e bagaceira Uma mulher que vem do agro Se vier eu caso Aí, vem na borda do protetor sensacional Vem Paulo e vaqueira Vem além do beat É o vaqueiro mais apaixonado do meu Brasil Isso é o Lua Rocha Josué Bom de Faixa Falando de amor Saudade de tudo Teu corpo no colado e no meu O nosso I love Em cima do colchão No quarto no breu Saudade de tudo Teu corpo no colado no meu O nosso I love Em cima do colchão No quarto no breu Porque tudo acabou Porque tudo acabou Porque tudo acabou Me diz o que é que eu faço Pra te ver de volta, amor Porque tudo acabou Porque tudo acabou Porque tudo acabou Me diz o que é que eu faço No colchão Porque tudo acabou Me diz o que é que eu faço pra te ter de volta, amor Olha, porque tudo acabou Porque tudo acabou Porque tudo acabou Me diz o que é que eu faço pra te ter de volta, amor Obrigado meu irmão, tamo junto É o Bom de Faixa e o Lua Rocha Falando de amor Apaixonar Bora simbora, Zé Matudo, meu Petrolina Cuida meu filho Joga pra cima Olha a pegada do Raquel E Guilurinha Jogou isso Tá sim, Jacordeon Vamos lá Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejado, elas brotam Sai lá da cinta e vem pra nós Só pra sentir A pegada bruta, misturada com carinho E ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejado, elas brotam Sai lá da cinta e vem pra nós Só pra sentir A pegada bruta, misturada com carinho E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas o colo de esfera não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas o colo de esfera não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor O azul trava o cabelo Arrepio o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no corró apertado Estou escolar Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas o colo de esfera não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor É o Zé Batuto Eita minha galera Vamos chegar pra cá Que nós já tá cansando Vamos, vamos, está Fiz a cordão, hein Vamos E ela nos controla Quando vem o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejado, elas brotam Sai lá da cita e vem pra roça Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas o colo de esfera não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas o colo de esfera não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Duas voltas no cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no corró apertado Os toros colados Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas o colo de esfera não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro Nunca vai ter dor Nunca vai ter dor Coração de vaqueiro Nunca vai ter dor Jogou e seguindo o linha E torcindo o acorde Olha a pegada do vaqueiro Olha a pegada do vaqueiro Alô, Matheus, a Integral Mix Quer ser pra você, meu irmão O homem que representa a vaquejada Ou diferente dos iguais Esse é o casco do acordeão Eu digo assim, ó Foi mais um caminhão Chegando no Maranhão Com o gado Olha que sapatou o pau E hoje nós bota a pegada Atene o pé de serra Embaixo do Juazeiro Foi fechando na prazia Carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem cola Nós engolindo caneteira Cojo com dois e farra Na cidade é burro Praia paga de balada Mas vaquejada, é vaquejada A galera de cariô É diferenciada É vaquejada, é vaquejada O parra da cidade é bom Praia paga de balada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada, é vaquejada Mais um caminhão Chegando no Maranhão Com o gado Olha que sapatou o pau E hoje nós bota a pegada Atene o pé de serra Embaixo do Juazeiro Olha que mexendo na prazia Carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem cola Nós engolindo caneteira Cojo com dois e farra Na cidade é burro Praia paga de balada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior É diferenciada Que é vaquejada, é vaquejada O parra da cidade é bom Praia paga de balada Cozinha vaquejada, é vaquejada A galera do interior É diferenciada Que é vaquejada Que é vaquejada É vaquejada É vaquejada É vaquejada O raqueiro também tem sentimento Pra quem tenta negar Tá enxugando o gelo É mesmo que soprar Depois que queimo o dedo Me desculpa essa voz rouca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto Olhava pro algo na sua frente Jogava água fria nesse coração Cabeça quente Mas eu não sou você Por isso passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto Olhava pro algo na sua frente Jogava água fria nesse coração Cabeça quente Mas eu não sou você Por isso passei essa noite Chorando e pensando Ah se eu fosse você Me desculpa essa voz rouca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto Olhava pro algo na sua frente Jogava água fria nesse coração Cabeça quente Mas eu não sou você Por isso passei essa noite Chorando e pensando Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto Olhava pro algo na sua frente Jogava água fria nesse coração Cabeça quente Mas eu não sou você Por isso passei essa noite Chorando e pensando Ah se eu fosse você Jogava água fria nesse coração Ela é o Tom Lima Onde faz o seu bebê Onde faz o seu bebê Raqueiro De coração gelado Nunca caiu no laço De alguém de verdade O raqueiro Que não tem sentimento Era vazio por dentro Até você chegar Com um cheiro E um longo cabelo Me pegou de jeito Não dá pra escapar Acho que chegou a hora Desse vaqueiro Se entregar Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu Todas as cancelas Que morei nessa Que morei nessa Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu Todas as cancelas Que morei nessa Que morei nessa Que morei na Morei na Morei na É essa Isso aqui é É a domina Bonifácio É bebê Bonifácio É menino Vai, 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 vai Com o cheiro E um longo cabelo Me pegou de jeito Não deu pra escapar Acho que chegou a hora Desse vaqueiro Desse vaqueiro Se entregar Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu Todas as cancelas Que morei nessa Que morei na Morei na Morei na Morei na É essa Isso aqui é É a domina Vem, 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 vem Vai, é a domina Vai, é a domina Vem, faixa Valença Tamo junto, meu irmão Chama 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 É o rei Nagueiro É mais ou menos assim A sombra Deu matou Meu estilo Bruto As minhas Oscalejadas Já explicou Eu sou um vaqueiro Esse é meu mundo Eu sei que sou Mal educado Bem desajeitado O cheiro é do mar E meu amor É meu trabalho Só no montar E quem vem Da meu mundo E se a boiada Não te incomoda E volte meu cavalo Agora E tem um mundo Pra ajudar Bem-vinda Meu mundo Meu jeito é Matudo Meu estudo é Como Mas o meu amor É muito Bem-vinda Meu mundo De cavalo Em boiada Vem ser minha raqueirinha E viver Milagreira 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 É mais ou menos assim Raqueiro Eu sou Meu Deus Matudo Meu estilo é bruto As minhas Mostalejadas Já explicam tudo Eu sou um vaqueiro E esse é meu mundo Eu sei que sou Eu sei que sou mal educado Meu cheiro é do gado Meu amor É meu cavalo Eu sou um vaqueiro Bem-vindo Eu sei que sou mal politicizada Eu sei que sou mal educado E volte meu cavalo Agora Que tem um mundo Pra ajudar Meu mundo Bem-vindo ao meu mundo, o meu jeito é matuto, o meu estudo é pouco, e mais o meu amor é dor. Bem-vindo ao meu mundo, de calado e boiada, vencei minha raquerinha, e me vim de raquejar, e me vim de raquejar. Estúdio Sampaio tá gravando tudo ao vivo, o sábio esparilhão, a chave é filho de ouro, o oferecimento é de mim, o Maranhão. Chama as bichinhas, vai rolar esquenta no posto de gasolina. Cerveja gelada, mas tarde tem um ruído de maquejada. Doi no chão, porra a mulher, cachaça e som de faredão, pode chamar que tem. Curte e som, pegar o sol com a mão, isso é festa do interior. I got that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem cuido de baquejada Foi no chão, morra mulher cachaça e sobe pá Medão, pode chamar quem tem Curdição, pegar o sol com a mão Isso é festa do interior I got that summertime, summertime sadness 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 O dia amanheceu, eu agradeço a Deus Levante e vou pra lutar Pés pra ele guiar e nos abençoar E mais uma disputa Eu parei do patrão, vou ganhar esse troféu Na boiada branca, nós vai votar cruel Eu tô pronto, preparado O juiz autorizou, papai do céu tá do meu lado Eu tô pronto, preparado Traz o primeiro lugar que meu cavalo é ligado Eu tô pronto, preparado O juiz autorizou, papai do céu tá do meu lado Eu tô pronto, preparado Traz o primeiro lugar que meu cavalo é ligado O dia amanheceu, eu agradeço a Deus Eu levanto e vou pra lutar Eu levanto e vou pra lutar Peço pra ele guiar e nos abençoar E mais uma disputa Eu falei pro patrão, vou ganhar esse troféu Na boiada branca, nós vai votar cruel Eu tô pronto, preparado Eu tô pronto, preparado O juiz autorizou, papai do céu tá do meu lado Eu tô pronto, preparado Traz o primeiro lugar que meu cavalo é ligado Eu tô pronto, preparado O juiz autorizou, papai do céu tá do meu lado Eu tô pronto, preparado Eu tô pronto, preparado Traz o primeiro lugar que meu cavalo é ligado Eu tô pronto, preparado Eu tô pronto, preparado Eu tô pronto, preparado Eu tô pronto, preparado Um temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais Mas a última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente Tá sempre em cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prever Mas deixa acontecer Feito nessa cama Feito nessa cama Já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo O temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais A última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente Cai sempre em cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prever Mas deixa acontecer Feito nessa cama Já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo E o coração não Alô, moção, para o céu, Fabiá Final de semana, até Nós vamos para um bolão Eu e caixa de bala Derrubando o boi do chão Final de semana, até Nós vamos para um bolão Eu e caixa de bala Mas rola muito agachado Meu parede vai ligar Cinco horas da manhã E nós botando o pé A bateria tudo mesmo Tá tudo embalado Aí eu vim meu parceiro Eu quero vir! Main Drive Top Nós não peda raquejado Nós não peda raquejado Eu vim de casca de mala Eu vim de casca de mala Nós não peda raquejado Quem tá feliz faz barulho! Vamos embora, bota a bateria, brecha! E final de semana até Nós vamos para o bolão Eu vim de casca de mala É roubar o bolão E final de semana até Nós vamos para o bolão Eu vim de casca de mala É roubar o bolão Mas rola muita agachaça E o parede vai Cinco horas da manhã E nós botando o pé A bateria tudo mesmo Tá tudo embalado Eu quero ouvir a sorte de vocês agora! Eu vim de casca de mala Eu vim de casca de mala Nós não peda raquejado Nós não peda raquejado Eu vim de casca de mala Eu vim de casca de mala Nós não peda raquejado Eu vim de casca de mala Desde cascada e calada, não perdeu a raqueira Puxa, meu menino! Ó, já, hein? Quem não me daria top é ver Abre uma garrafa, tirar minha camisa, sentar no capu da salveira Colocar na caixa de som, aqui maltrata o gavio meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo da loucura Sou de uma saudade, filha de uma puta que de tantos mataram até que me derruba Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente foda, eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente foda, eu saio fodido de lá Vou abrir uma garrafa, tirar minha camisa, sentar no capu da salveira Colocar na caixa de som, aqui maltrata o gavio meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo da loucura Sou de uma saudade, filha de uma puta que de tantos mataram até que me derruba Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente foda, eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente foda, eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente foda, eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente foda, eu saio fodido de lá Se eu cair na sua cama, gente foda, eu saio fodido de lá Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida, cara Mas se ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave, diz que vai sumir Quando vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes é foda estressada, às vezes tarada Tô lá, preparo já, só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo, carro foda Quando cê sai de casa, eu fico sentindo bem Preta, quando lembra das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fotos, então dá batido num planeta Desenhei com caneta, nós dois na pirineta Vermelha sangue, eu te toque, você de As grandozinhas de tudo dá na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada A chave vai, mas se ela é mó bagunçada, tá ligado pra nada Pega a chave da nave, diz que vai sumir Quando vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes é foda estressada, desressada Tô lá, preparo já, só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo, carro foda Quando cê sai de casa, eu fico sentindo bem Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorrindo e disse aonde você pôdeu Meu bem, quando chegar vai ver as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, diga pra nada Pega a chave da nave, diz que vai sumir Quando vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes é foda estressada, às vezes tarada Tô lá, preparo já, só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa, eu fico sentindo bem Eu digo assim ó, ou preta, pra nos lembrar das tetas Na primeira gaveta, tem nossas fotos Toda parte do nosso planeta Resenhei com caneta, nós dois na pereneta Primeiro sangue, eu de toque e você de Rasgando a cidade toda na madrugada Olha na marcha lente, a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, diga pra nada Pega a chave da nave, diz que vai sumir Quando vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes é foda estressada, às vezes tarada Tô lá, preparo já, só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá foda Quando um cê sai de casa, eu fico sem dormir Oh, 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 oh Salvo aqui falando de amor Diferente dos gol Contra o arrastado do rock Oh Ai Transcrição e Legendas Pedro Negri